o pedrinho que eu peguei aqui daqui a linha começou aqui ó fininha fininha vai vai daqui pra cá começou a larguecer aquela descendo aqui ó pra baixo aqui ó descendo aí que tudo é pedra aqui ó aqui é pedra aqui ó seguindo aqui ó no giro aqui é uma uma embaixo e outra em cima outra linha aí tem essa aqui mais embaixo aqui já tem outra em cima aqui ó aquela que eu fiz aqui ó aqui já vem outro embaixo dessa ela veio aqui ela era assim fininha a largura mas aqui mesmo pro lado assim ó nesse barro vermelho tem pedra aí ó aqui ó até aqui ó ó aí ela segue pra baixo aqui pra cá assim ó e aí aqui ó é e aqui ó é um barranco irmão é mas tá bom fiz mais outro de novo ó 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